Galerinha, hoje a gente vai fazer, aqui ó, a gente já fez a Ilha do Sonic, bem legal, parece bem ser, mas é bem legal, a gente vai fazer duas batalhas do Eggman, o robô gigante da última fase, que eu usei o Steve, que eu usei ele gigante, e o Tubarão gigante, que come tudo, eu vou comer até vocês, se eu vencer, então, vamos lá, e esse que é ele? Eu vou te amando, ué, cadê o monstro? Cadê o monstro? Agora a primeira é a batalha com o Tubarão, pássaro, ai, 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 pff, pff, quebrou dois olhos, daí foi isso aqui, a parte lá, já sabe, como é o jogo, E coloca nos comentários, que jogo você mais gosta, se gosta de Mario, se gosta de Crash Escolhado, escolhado em Crash, batido no caminho, esse é só um desenho então, agora vamos fazer a batalha do robô de canis do Tails 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 oi 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 o o meu carrinho foi com o meu carrinho é então tchau galerinha se inscreve no canal